Oi amigo vem, vindo ao outro vídeo de hoje estou reagindo Edson e Elana pais do agro clip oficia, mas barros, vídeo, e, por favor, se inscreva no canal me desculpe a bossa nova e aí me beber, mas o setanejo é o som do brasil, a gente lança moda sentar na tv, nosso jeitão caipira agora explodiu, volta a de sol e a lana e rasga os alto-falante, a nossa pegada é forte, volta a cerveja, gelá, churrasco e batidão Nós é o pipoco do trovão Nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado Brasil agora é o país do agro Nome é Brasil, sobrenome rural Não é mais o país do carnaval No mundo inteiro é respeitado Brasil agora é o país do agro Me desculpe a bossa nova e a MPB Mas o setanejo é o som do brasil, a gente lança moda sentar na tv, nosso jeitão caipira agora explodiu, então ainda não é mais o país do mundo inteiro Bota a de sol e a lana e rasga os alto-falantes, a nossa pegada é forte. Bota a cerveja, a gelar, churrasco e batidão, nós é o pipoco do troncão. Nome é Brasil, sobrenome rural, não é mais o país do carnaval. No mundo inteiro é respeitado, Brasil agora é o país do agro. Nome é Brasil, sobrenome rural, não é mais o país do carnaval. No mundo inteiro é respeitado, Brasil agora é o país do agro. Sem o campo e sem a roça, a cidade não almoça, se o agro não planta, a cidade não janta. Hoje o trator é quem desfila e a colheitadeira é quem dança. Segue em mão seu GPS, agrícola, tecnologia de conta. Nome é Brasil, sobrenome rural, não é mais o país do carnaval. No mundo inteiro é respeitado, Brasil agora é o país do agro. Nome é Brasil, sobrenome rural, não é mais o país do carnaval. No mundo inteiro é respeitado, Brasil agora é o país do agro. Nome é Brasil, sobrenome rural, não é mais o país do agro. Nome é Brasil, sobrenome rural, não é mais o país do agro. Eu vou te ver com essa coisa Eu vou te ver com essa coisa Eu vou te ver com essa coisa Muito bom com esse show Eu acho que é um vídeo E eu vou te ver com essa coisa